Marcos capítulo 15 versículo 7 diz E havia um homem chamado Barrabás que preso com os amotiradores tinha no motim cometido uma morte e a multidão dando gritos começou a pedir que ficasse como que fizesse como sempre lhes tinha feito Pilatos respondeu dizendo Quereis que eu solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado e os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que lhe fosse solto Barrabás um homem chamado Barrabás Pilatos respondeu e disse outra vez Quereis que eu faça daquele que chamais rei dos judeus? O que vocês querem que eu faça com ele? Eles tornaram a clamar, crucificam Mas Pilatos disse que mal fez esse homem E eles gritavam mais alto Crucificam Queria falar dentro dessa palavra sobre Quem era Barrabás? A Bíblia diz que Barrabás era um homem Nascido em Jope Que vivia no meio dos amotiradores Traçando Atos de rebeldias E o resultado da sua prisão foi pelo fato dele ter causado a morte de um homem Prenderem então Barrabás Como assassino E na época da Páscoa era comum E era por lei Era costume Que soltasse um prisioneiro Na época da Páscoa Porque a palavra Páscoa significa liberdade E Só que esse gesto de libertação Era decidido pelo povo Por isso Pilatos Perguntou Ao povo A quem Que quisesse Que soltasse O povo gritou Salte Barrabás E a Cristo Pilatos falou O que vocês querem que eu faça? Crucificam O que eu aprendo Com essa passagem? Que Pilar Que Barrabás Ele estava No corredor da morte A figura de Barrabás Representa Eu e você A figura de Barrabás Representa Os assassinos Representa Os drogados Os traficantes Os ladrões Pessoas de diversas classes sociais Ricos Pobres Negros Brancos Barrabás Representa Toda a classe De pessoas No mundo Barrabás Era assassino Todos nós Estávamos Estávamos também Como Barrabás No corredor Da morte A cruz Não era para Jesus A cruz Era para Barrabás A cruz Era minha A cruz Era para você Quem merecia A cruz De morte Eram os malfeitores E a Bíblia diz que Todos pecaram E destituídos Por o da glória De Deus Não havia um justo Sequer Isso incluiu Eu Você Todas as gerações Mas Jesus Substituiu a cruz Substituiu a minha cruz A face de Deus Sobre este feito Que era a sua morte A crucificação E a Bíblia fala Que ali no jardim Do Gé de Seno Ele dialogava Com o Pai E ali estava Perto Da crucificação Perto De os homens Entregarem ele Para ser preso E ser julgado Na corte de Pilatos Antes disso Ali no Gé de Seno Orando A Bíblia fala Que ele Soou gotas de sangue Sabe o que isso significa? Isso não é Isso é muito raro Um homem Ter suado gotas de sangue Se você pesquisar São poucos os casos E a medicina Ela relata Esse fato Do homem Soar gotas de sangue Ela diz A medicina diz Que no nosso corpo Na nossa pele Ela possui Glândulas Chamadas Glândulas Sudorípanas Essas glândulas Elas estouram Em nossa pele E mistura com o suor E vê-se sangue na pele Mas para esse fenômeno Acontecer É necessário Que o ser humano Sofra Um grau de angústia Muito grande No seu coração E era isso que Jesus Estava vivendo Ele estava sofrendo Um grau de angústia Tão forte Tão grande Por amor a mim e a você Por amor a toda a humanidade Substituindo a nossa cruz Pela sua cruz Ele sofreu Ele sofreu Grande foi o pesar Em seu coração A angústia foi muito forte A medicina diz que Tem que ser muito forte a angústia Para pessoas Para as glândulas Da pele Estourar Misturar com sangue E com o suor E é isso que nós vimos Na cena Da agonia de Cristo Suor na pele Do corredor Sangue na pele Do corredor E os detalhes Da crucificação Que me chama Muita atenção Depois Que Cristo foi Julgado Para ser morto No lugar de Barrabás Foi que Havia Um chicote Chamado Azorai Esse chicote Ele possuía Doze tiras E na ponta Dessas tiras Havia Ossos de animais Ponteagudos E cortantes Em cada ponta De cada chicote Uns dizem Que Jesus tomou Trinta e nove Chicotadas Outros dizem Que foi quarenta Mas considerando Que o mestre Tomou Trinta e nove Chicotadas Você pode Multiplicar Cada chicotada Era doze Feridas No corpo Do mestre Então multiplicando Por trinta e nove Vão dar Quatrocentos e sessenta e oito Feridas Brutas E sangrentas Escorrer Do corpo Do Messias Do corpo De Jesus Por amor a você Por amor a mim Outro fato Interessante De trazer Reflexão Para você Foi a coroa Que fizeram Para o mestre A coroa Que colocaram Na cabeça De espinho Não era um espinho Natural Não era um espinho Desse que nós Encontramos Nas roseiras Da vida Era um espinho Chamado espinho Africano A medida Desse espinho Ele tinha Entre sete A quinze Centímetros E esse espinho Chamado espinho Africano Que foi feito A coroa do mestre Ele era usado Ali Na época Na marcenaria Os carpinteiros Usavam Aquilo ali Como pré Foi disso Que foi feito A coroa do mestre Era tão pontiagudo Tão forte E lançaram Ali na cabeça De Jesus Cristo Por isso Sangrava também E o interessante Um fato Interessante Também Um detalhe interessante É que A haste Que Cristo Levou Nas costas Os estudiosos Dizem que Ela possuía Mais ou menos Uns cento e cinquenta quilos Eu não sei o nome Da madeira Mas ela era Muito pesada E o Senhor Levou aquilo Nas costas E na via dolorosa Rumo ao calvário Dizem que A distância De onde Puseram a haste De cento e cinquenta quilos Nas costas do mestre Até o Cólgota Era dois quilômetros De distância E o que mais dói Saber É que nessa Trajetória Ao gol Ao lugar Da caveira Ao lugar Da crucificação O que mais dói É que nesse Percurso Nesse Percurso O mestre Foi Esbofetear Zumbaram Zumbavam dele Aí vai o rei Dos judeus E cuspira Em sua face E cumpre a profecia De Isaías Que diz Como ovelha muda Foi levada Ao matadouro Pelos seus tosqueadores Foi ferido E moído Pelas nossas transgressões E o castigo Que estava sobre ele Nos trouxe a paz Que obra de redenção Tremenda Dolorida E sofrida Quando o mestre Chega no Gólgota Os romanos Soldados Pegam a Cristo Com sua haste Pesada E para armar Na cruz Antes de ser Posto a haste Na haste Vertical O buraco Já feito Soldado Preparando As demarcações Na mão esquerda E na mão direita Um pré De 15 a 20 centímetros Em forma de estaca E de ferro Cuja cabeça Tinha uma circunferência De mais ou menos 6 centímetros De circunferência E de comprimento Com a ponta aguda Tinha de 15 a 20 centímetros O soldado pegou Colocou na mão do mestre Estendeu o martelo Mas antes de lhe estender O Senhor Jesus Olhou Olhou E viu Aquela cena E ali eu vejo Uma outra dor Uma dor Psicológica Fora a dor Do corpo Ao ver Aquela ponta Que está aqui Entrando no seu braço E um detalhe Também Que eu vejo Da crucificação É que quando O soldado Pega a outra mão Para Cravar Outro cravo De 15 centímetros Na outra mão No ponto demarcado Visse que As mãos de Jesus Não chegavam Até o ponto demarcado Sabe por quê? Porque aquela cruz Era uma cruz Improvisada Aquela cruz Foi preparada Para a barra base Aquela cruz Não era de Jesus Aquela cruz Era minha Aquela cruz Era sua Nós somos Os barra base Nós somos Os malfeitores Todos nós Pecamos E destituídos Estávamos Da glória De Deus E o soldado Pegando a cruz Improvisada De Jesus Puxa o braço Outro braço De Jesus E deslonca Os ombros Suas junturas São rompidas E é cravado Outro prédio De 15 centímetros Com aquela cabeça Enorme E entra Grande foi a dor O zero De pé E logo depois De feito Aquilo O mestre da cruz Passa um determinado Tempo Agonizando De dor E se sentindo Sozinho Na cruz Porque ele disse Assim Eloi Eloi Labá Samá E quer dizer Deus meu Deus meu Por que Me desamparás Qual é o pai Que queria ver A cena de dor De um filho Mas Deus Andou o mundo inteiro Dando o seu Único filho Para morrer Em nosso lugar Jesus se sentiu Só Eu creio que a dor Do pai Também era grande Pedro quis ver As cenas Em que Jesus Se sentiu Sozinho E finalizando Sua morte Um soldado O traspassa O seu tórax E vê sangue E água Descer Do corpo De Jesus Para ele Ter a certeza Da morte E ele viu O sinal Da água Saindo Era um sinal Que não havia Mais sangue Em seu corpo E Jesus Olha para cima E diz A ti Rem O meu espírito Essa foi a morte De um homem Deus Do verbo Que se fez carne E habitou O nosso meio E venceu O que o homem Nunca Nem o homem Conseguiu vencer O pecado Para nos dar A salvação Mediante Mediante esses detalhes Da crucificação Do mestre E dessa dor terrível Que o mestre sentiu Eu te convido A refletir Em tudo O que foi falado Porque Alguns Ao saber Que o Senhor Foi crucificado Pela própria Vida dele Deram as costas Para a cruz Fazendo pouco caso Dessa morte Não faça pouco caso Da morte Abrace o sacrifício Do cordeiro Em seu favor Reconheça Que é um pecador E que você precisa De ser lavado Por esse sangue Que jogou Na cruz do Calvário O sangue de Jesus É o nosso passaporte É o que nos torna Justos Diante de Deus O sangue de Cristo Mediante o seu arrependimento E reconhecimento De que ele morreu Por você E agora você Passa a caminhar Com ele Até o dia Que ele Que a trombeta Soará E todos Que creram Neste sacrifício Subirão E viverão Eternamente Com ele Nas mansões Celestiais Reflita Pense bem Você que está afastado Você que Ainda não Tomou a decisão De aceitar O Senhor Como Salvador Reveja esta Mensagem Pense bem O que ele fez Por você Foi muito sofrido Foi muito dolorido E você não está Nem aí Você Está amando Mais as trevas Do que A luz Assente a Jesus Enquanto é atento Eu fiz este vídeo Eu ia dormir Mas eu não consegui dormir O Espírito Me impulsionou A gravar este vídeo E falar Daquele que morreu Por você E eu creio Que se ele fez isso Não deixou eu dormir Para gravar Essa mensagem É porque ele quer te salvar É porque você precisa De Jesus É hora De mudança É hora De conversão É hora De aceitá-lo Como Salvador Tudo nos mostra Que Cristo já vem Todos os sinais Tudo corrobora Para a sua volta E se você Dar as costas Para esse tão grande Sacrifício Será terrível Essa decisão Mas ele te amou De tal maneira Que ele ainda Não voltou E o mestre Te espera A sua reconciliação Mediante esse sangue Que foi jorrado Na cruz Ele está esperando Você abrir o seu coração E aceitá-lo Como o Senhor Da sua vida E deixar Que você não viva Mais você Mas que Cristo Viva em você E você não passe Mais a andar Segundo o seu coração Mas segundo a vontade Do Senhor Jesus Cristo Porque ele vem Com o seu calardão Para dar a todos Os que aceitavam Como o seu salvador Fica na paz E se puder Compartilha Esse vídeo Para que alguém Também veja O valor Da morte De cruz